Ponta Negra, um dos maiores cartões postais de Manaus. Diariamente recebe gente de toda a cidade e visitantes do Brasil e do mundo. E aqui, local escolhido para a terceira edição do Agora é Festa na última noite de sábado. A expectativa é de sucesso total como foram as outras duas edições, né Tati? A gente almeja fechar o ano com chave de ouro na Ponta Negra. Ano que vem tem mais então? Sim, quatro edições do Agora é Festa no ano de 2015. Por trás das câmeras, no comando, diretores que montaram estruturas de TV em instantes. A gente está nesse corre-corre daqui, mas daqui a pouquinho está tudo prontinho para a gente levar o melhor dessas bandas, dessas atrações para o pessoal de casa. O fim de ano é hora de festa, então todo mundo trabalhou empenhado para resolver isso. E aí espero que todo mundo goste e que aproveite como foi na Zona Leste, como foi na Praça 14 e que seja um sucesso aqui na Ponta Negra também. Com o palco preparado, eles entram em cena às 18 horas em ponto. Os apresentadores do programa Agora fazem as honras da casa. E como sempre, a animação dos dois apresentadores contagiou o evento. E em meio a toda essa diversão, como andar daqui de cima do palco, essa multidão, não é fácil. Amaral e Márcia já estão aqui, terceira edição de sucesso total do Agora é Festa. Esse é um momento muito especial, Tatiana, para a gente, para os telespectadores que têm a oportunidade de interagir aqui conosco. E é um momento também de a gente dar um feedback, poder dar aquele abraço, aquele carinho que eles dão todos os dias para a gente. Um Natal e um ano novo, encerrando o ano com Agora é Festa. Isso foi uma realização, não somente do Grupo em Tempo, não é Márcia, mas também de uma grande história do programa. Uma realização maravilhosa, porque todos os dias a gente faz o programa lá dentro do estúdio, com os meninos, e sempre brincamos com todo mundo que está na redação, por causa dessa vontade que a gente tem de encontrar pessoalmente com todo mundo que assiste o programa. E aqui a gente pode realizar esse sonho e ter essa vontade satisfeita de ver o rostinho de todo mundo que acompanha a gente todos os dias. Uma maravilha! Já estou sabendo que ano que vem tem mais, né? Tem mais, você está gostando? Rapaz, eu estou doida! Estou doida para dançar, é com eles aqui. Esse eu estou gostando, eu estou adorando. E você, ó, não vai perder não, porque aqui vai ter ano que vem, não vai ter ano que vem? Vai mesmo! Entre uma banda e outra, prêmios e muita diversão. Vem, Marinho, quem desprezou o Camarim? Durante o evento, fomos ao Camarim para saber sobre o vencedor da moto do Jornal Impresso Agora. A promoção, Semanas Premiadas, que realizou o grande sonho de Valderley da Silva, morador do Zumbi 2, Zona Leste de Manaus. Preparado para a motoca? Já. Então aí, diz assim, o agora? O agora é festa. Todos os estilos passaram aqui pelo palco da Ponta Negra, nesse terceiro grande evento do Agora é Festa. Estilos esses, que estão consagrados também. Começa a banda de rock. Quem é fã do rock, vem pra cá também. Fã do rock? Demais. Curte a banda... Banda dos Amigos, a Midnight. Pra vocês que curtem um rock, um evento desse porte, um evento de comunidade, é importante estar inserido no contexto? É legal pra caramba. Tá curtindo novas bandas, novos estilos musicais. Pra misturar todo tipo de classe, é muito bom. É isso aí. Mas as próximas edições do Agora é Festa vão rolar em 2015 com datas certas. A primeira em fevereiro no Carnaval. A segunda, Dia das Mães, em maio. A terceira para os pais, em agosto. E fecha em dezembro. E pra você que perdeu esta edição, a gente te espera aqui, pela tela da TV em Tempo. E com os bastidores dessa equipe, que faz o grupo Ramã Neves de Comunicação aproximar a comunidade cada vez mais da informação.